De um lado, vocês estão a ver Maputo em 1950 com os colonos brancos portugueses e do outro com o governo de Moçambique. Nada mudou, tudo piorou. Será que o governo está a fazer o seu trabalho? Comente aí. Visto que nada tem mudado, o que deveria ser feito? Subscreva, comente e partilhe. Lourenço Marques, Maputo, 1950 a 2023. Deixe aí o seu comentário e o seu like. Valeu!